Numa distribuição trans-lobal As aventuras de Shadow Boys Versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo A Maldição da Água Ai, que luba horrível! Anem-se, Roque. Tem muitas aldeias ciganas nesta área. Nós vamos encontrar um lugar para ficar. Não se preocupe. Espero que sim. Você não está ouvindo alguém cantando, Roque? Esquisito! Mas cantando com uma tempestade dessa? Veja ali! Não tem muito jeito! Não tem muito jeito!